Angolanos, família angolana, daqui é o vosso irmão Wilker Cláudio Plano B E a família, acabo de receber de fontes diretas a localização do hotel onde João Lourenço estará hospedado em Paris Já temos, já temos, já chegou, já mandamos os nossos drones, já fotografaram a avenida Já fotografaram o hotel onde João Lourenço está, a comitiva dele está lá, nós localizamos os generais A comitiva dele está lá, inclusive a sua financeira também está lá hospedada É uma comitiva que já chegou, chegou já ontem, está nesse hotel, está localizado, é ali onde vamos fazer a festa